Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma complementação da LC04 de 1990, ou seja, o Estatuto do Servidor Público Estadual do Estado de Mato Grosso. Cara, papo reto, isso aqui não é uma aula qualquer, que é um puta de um benefício para os servidores públicos. Desculpa aí a expressão, vocês sabem que eu não gosto de falar palavrão, mas é para retratar a importância dessa aula. Então nós temos a aula das concessões, bacana, tranquilo, e que aconteceu lá em 2018, finalzinho de outubro de 2018, foi acrescentado à LC04, lá no capítulo das concessões, uma atualização, acrescentou o artigo 124A. É uma lei de iniciativa do próprio Poder Executivo, e aí eu elogio aí o Poder Executivo, quem era o governador na época, em 2018, era o governador Pedro Taques. Então olha aí, não foi, tem todo o governo, tem suas qualidades e tem aí também as suas defeitos. Então ele criou o quê? Ele acrescentou. Então vamos lá, o que aconteceu? Ele acrescentou o artigo 124A, que criou-se o quê? Mais uma concessão para os servidores públicos, que é a concessão. Vem comigo. Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge. Que tenha cônjuge, cônjuge, tá certo? Filho ou dependente com deficiência. Então amarelo aqui, tinha que ficar só aqui deficiência, vou consertar. Redução da jornada de trabalho, da respectiva lei de carreira, em 50%, sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos. Professor, é isso mesmo? É isso mesmo que você entendeu? Então é o seguinte, ó, primeiro, cônjuge, ó, cônjuge, né, cônjuge, né, cônjuge, cônjuge, filho ou dependente. Ok? Que tenha deficiência, seja portador de deficiência. Olha aí. Redução na jornada de trabalho em 50% sem compensação de horário e sem redução da remuneração. Então esse aqui é o grande concessão, né? Bacana, cara? Então esse aqui tem que elogiar mesmo, né? Tenho certeza que isso aqui vai ajudar muitas famílias, né? Por quê? Porque um cônjuge, um filho ou dependente, uma pessoa com deficiência realmente requer o que? Atenção, né? Que é atenção, né? Então vamos embora. Quem que vai, quem que, quais são os requisitos? Três requisitos apenas. Primeiro, né, ser titular de cargo efetivo. O cargo tem que ser efetivo, fechou. Dois, comprovar a dependência socioeducacional e econômica da pessoa com deficiência. Também super tranquilo, né? E finalmente, não estar no exercício de cargo em comissão ou função gratificada. São os três requisitos, né? Ou seja, ele quer que seja um servidor efetivo, né? Regular aí de carreira, né? Vamos lá. Parágrafo primeiro. Fica assegurada a redução da jornada prevista no capítulo deste artigo mediante averiguação por assistência social referente à dependência socioeducativa e a realização da avaliação médica pericial nos termos do regulamento. Mais do que justo, né? Então, para receber essa concessão, essa vantagem aqui, a necessidade de quê? Da visita, a averiguação por assistência social vai em loco lá verificar a situação e, claro, também vai ter que passar por uma avaliação médica pericial oficial do Estado. Parágrafo segundo. A redução da jornada prevista no capítulo deste artigo fica estendida enquanto permanecer a necessidade de assistência e a dependência econômica da pessoa com a deficiência nos termos do regulamento. Mas o que justo está falando o seguinte, que o benefício vai perdurar até quando tiver aí a dependência, né? Ou quando necessitar. Depois que cessou, não tem por que ter o benefício. Parágrafo terceiro. Fica concedida a redução da jornada prevista no capítulo deste artigo apenas para um dos pais responsáveis do dependente com deficiência quando ambos forem servidores públicos estaduais efetivos. Também mais do que justo, né? O que está falando aqui? É um casal. O casal tem um filho com deficiência, por exemplo, um dependente. E aí, professor? Aí é o seguinte, né? O benefício é somente para um. Por quê? Para esse um cuidar do filho. Cuidar da pessoa com deficiência, né? É apenas um, né? E, finalmente, o último parágrafo. Fica vedado ao servidor, alcançado pela redução prevista no capítulo deste artigo, a ocupação de qualquer atividade remunerada ou não, enquanto perdurar a redução. Mais do que justo, né? Então, o que acontece? Enquanto ele tivesse benefício da redução, ele não pode ter nenhuma outra atividade nem que seja remunerada ou não. Por quê, professor? Qual que é a intenção do legislador? Que ele cuide da criança, do filho, da pessoa com deficiência, né? Então, essa aí é a ideia, né? E para evitar aquelas coisas... Ah, para o Estado, o cara trabalha meio período. Mas ele é professor, por exemplo. O Estado trabalha meio metade da carga horária, mas ele é professor de uma escola privada. E lá na escola privada, ele tem tempo integral, ou seja, o tempo destinado para cuidar da criança lá, da pessoa com deficiência, ele está tendo uma outra renda. Então, para evitar isso, o legislador foi bastante claro, bastante claro. Então, olha aí, aula curta, aula tranquila aí. Então, essa lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. 2 de outubro de 2018 foi a data dessa alteração. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.